Lá por ser há muito tempo Lá por ser há tantos anos Fiquei só a perguntar Será que ele me esqueceu Ou para sempre vai lembrar Será que ele ainda gosta de mim Ou será que já me esquece Para ele já tudo morrer Que já não se lembra de nós Será que ele ainda gosta de mim Ou que foi tudo ilusão Será que ele ainda gosta de mim Ou não Lá por ser há muito tempo Eu me pergunto sem fim Será que ele ainda pensa E gosta de mim Lá por ser há tantos anos Fiquei só a perguntar Será que ele me esqueceu Ou para sempre vai lembrar Será que ele ainda gosta de mim Ou será que já me esqueceu Para ele já tudo morrer Que já não se lembra de nós Será que ele ainda gosta de mim Ou que foi tudo ilusão Será que ele ainda gosta de mim Ou não Será que ele ainda gosta de mim Ou será que já me esqueceu Será que ele ainda gosta de mim ou não Será que ele ainda gosta de mim ou não Será que ele ainda gosta de mim Ou não Será que ele ainda gosta de mim ou não Será que ele ainda gosta de mim ou não Será que ele ainda gosta de mim ou não Será que ele ainda gosta de mim ou não Será que ele ainda gosta de mim ou não Será que ele ainda gosta de mim ou não E aí